que no próprio texto delas, das autoras, elas têm um texto que elas analisam chamado Conversa de Louco. E às vezes eu olho certas conversas e parecem mesmo, porque uma não tem a ver com outra, a não ser por uma ligação muito interna, que talvez só quem saiba são os interlocutores. E a criança faz isso porque ela acredita que o mundo que ela tem é o mesmo que o seu. Discurso direto e segmentação gráfica. O discurso e estilo direto, sem verbos, descende. Verbo discente é todo verbo que diz algo. Dizer, falar, comentar, sussurrar, tudo isso. Falas dos diálogos, imaginar o interlocutor co-presente. Então, todo momento que se fala e em estilo direto é assim que nós fazemos. O que eu quero, antes de continuar, é que nós leamos o texto. O avião desastrado. Era uma vez um avião que sobrevoo a Lua, passaram dez anos, e o avião indo voando. Teve um dia que o avião bateu no meteoro e todos os passageiros morreram. Fim da história. Eu acho lindo, porque a ideia que se tem, fora a ideia do avião estar no ar e tudo que está no ar se encontra, é muito boa. Mas fora isso, há uma segmentação gráfica. A base de vocabulários fonológicos, a segmentação gráfica, ela corta, ela une palavras, ela pega o que estava correto e se transforma no nosso errado, porque nós vemos a ortografia, né? Então, o nosso errado. Há uma hipótese de segmentação que a criança faz e ela vai testando no texto dela. Por que ela vai testar? Veja bem, o avião desastrado, desastrado. Esse trá, ele é mais forte, portanto, ele tem que estar separado de desastre. Olha que interessante a audição, né? E assim ela vai fazer. Era uma vez, era uma vez, uma vez. Tá junto? Tá junto? Né? Então, é assim que eles sentem a língua. A língua é sentida, né? E assim ela vai testar.